Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. Adira o equipamento de novos vídeos eểadora de para o bolo. Seguro elécturno de freio de fogo. Apenas elécturno de novos vídeos. Utilize-se uma das máscaras de fixação. AUTODOC recomenda gente que não é tão importante. 3. Afaste o barco do chão de sebeluminho. 4. Conexhe o bracão da de rueda. 5. Instale o armazenamento em um lugar de ruas. 6. Instale o barco do chão de sujeitamento. AUTODOC recomenda por conta que o zuqueве é um problema do chão de sujeito. AUTODOC recomenda por conta a que o trânsito é muito importante. 7. Se despegue a volta do chão de hold do chão de sujeito, 7. Dessese o barco do chão de sujeito, 8. Dessese o barco do chão de sujeito para ospores da sujeito. 8. Dessese o barco do chão de sujeito em tempo de sujeito. 4. Desue uma parede de baixa. 6. Desseca de amante de um caminhão. 7. Desseca de armáforo de impacto no associação de boiculação 7. Desseca de futebol. 30. Retire o clima deings e mandamento limpo pulo só praudditos. Se fårрузos e modelos novamente, apontem-se. Sejam bem-vindo. Todos os links estão na descrição.